Agora, eu fui, como eu disse, ali no centro de São Paulo. O centro de São Paulo é um retrato disso. Tudo que tem de ruim na cidade de São Paulo foi jogado no centro. Então você anda ali, você vê lugares completamente abandonados. Aliás, prédios que pessoas pagariam caro e pagaram caro, e hoje pagariam de novo, para fazer projetos arquitetônicos tão bem elaborados como tem no centro de São Paulo. E esses prédios estão completamente abandonados, largados, janela quebrada, é um negócio horroroso. População de rua assim enorme, entendeu? E aí você vê que um dos lados ali da Praça da República, ali perto do Largo do Aroche, vários projetos, vários não, mas sei lá, uma meia dúzia de projetos imobiliários anunciados. Não é que eles estão subindo. Mas você vê claramente que é o seguinte, há algum tipo de estímulo para aquelas construtoras construírem ali, e elas devem ganhar uma contrapartida de potencial construtivo, alguma coisa em outro lugar da cidade. Eles colocam isso como um programa de revitalização do centro, quando, na verdade, como é que você vai construir novos prédios no centro se você não resolveu o problema da população de rua, você não resolveu o problema da segurança, você não resolveu o problema da iluminação, você não resolveu o problema dos edifícios públicos, que estão completamente vazios, e você precisa recuperar, você precisa dar uma nova destinação, até para resolver o problema de habitação de São Paulo, e aquilo tudo fica largado, mas aí, de repente, sobe um prédio. E aí, o discurso de venda tem que ser tão sedutor, que alguém vai lá e compra. Pô, esse cara vai viver num prédio isolado, fechado, porque se ele sair de casa... E eu morei ali, não estou falando porque eu ouvi dizer, eu morei ali na rua Bento Freitas, pô. Chega uma hora da noite, você não pode sair. Sim. Porque só tem traficante e bandidagem na rua. Você fica com medo. E como é que você vai revitalizar o centro assim? O centro você tem história, você tem praça, você tem tudo ali para ser um ambiente de visitação, maciço, de estrangeiros que vêm aos montes a São Paulo, e você não transforma aquilo nem no ambiente de convívio da cidade e nem de visitação. Aquilo é uma oportunidade perdida. Milhares de empregos poderiam ser criados no centro, mas não são, porque o poder público é completamente incompetente em fazer isso. E se eu entrar nesse assunto, Melo, que eu vou lembrar de um certo sacerdote com vídeos com menores de idade, fazendo coisas indecorosas numa sacristia, e esse cara é defendido. E todos os jornalistas profissionais têm esse vídeo, tá? Todos têm. E todo mundo defende esse cara. Esse cara destruiu o centro de São Paulo. Sim. Porque isso parece que é combinado, né? O cara está trabalhando seriamente para aumentar o número de moradores de rua e tem que fazer atendimento no meio da rua, lá, para o cara morar na rua, para ficar o cracudo, para o cara cagar no meio da rua, e aí se fala que você quer tirar de lá. Você vai ter que andar em cima do cocô do cara, fedendo a mijo, trepando no meio da rua com um rato andando para lá e para cá, porque a porra do padre quer destruir a sopa e entra a porra da... Não! Quando o Arthur tinha falado, ó, vamos pegar os equipamentos urbanos de atendimento e levar para outros bairros, vamos separar isso, porque as pessoas não nascem no centro. Sim, tem que ficar próximas das famílias. Ah, para quê? Para quê? Para quê? Para quê? É. Foda. Puta que pariu, dedo no like, seu filho da puta. É, caralho, vamos lá.